Pois é, Chaves, essa é pra você Seu relógio Só pra ficar do seu lado Só leve feito uma pluma E às vezes tão exagerado Sou marinheiro nesse mar E o meu navio onde é que foi parar? Há sempre um porto a minha espera Para domar minha fera Sou um romântico inveterado Coração alado Mas também posso ser tão prático E vai doer no teu peito Se eu me for não tem jeito Oh, não me perca, eu sou tão raro Tão raro Tão raro